Fala aí gamers, Prata falando aqui mais uma vez com Mortal Kombat X Na nossa saga para desbloquear todos os finais de todos os personagens aqui na torre clássica Vamos agora com Ken, o último foi o Takeda, então na sequência aqui vamos com a Peach Opa não, é a Cass Cage, mas dá na mesma porque é a voz da Peach Tem alguma roupa diferente? Tem, mas eu gosto mais da Cass tradicional E Operações, Hollywood ou Lutadora Pena que nesse modo torre, quando você está escolhendo o personagem Não aparece o modelo ali do seu lutador fazendo aquela provocação igual nos outros modos Você escolhe só pela fotinha 3x4 do carinha e já era O que seria mais careca do que eu pensava? Fia, ele é careca, ele não tem cabelo, como assim mais careca? Tipo assim, o que é uma pessoa mais careca do que um careca? Se ele não tem cabelo, ele é careca, ele não tem essa de ser mais careca ou menos careca Se ele tem um pouquinho de cabelo, ele já não é careca, é calvo Tem uma entrada no cabelo, assim Que já dá para desconfiar que ele vai ficar mais calvo quando mais velho, mas Não é careca, se ele não tem cabelo nenhum, é que ele é careca Se ele não tem cabelo nenhum, não tem como ser mais careca ou menos careca Que... fala ridícula O que é essa... Olha uma corridinha, ele vai para trás Peraí, deixa eu afastar dele Olha lá, ó Ui Ui X aí Ah, um chute Nossa, dá para ver as bolas dele ali, vocês viram? Que? Até esse detalhe se colocaram Olha, eu vou ver no Fatality aqui dele, dela Para frente, para baixo, para trás e para frente Médio Eu vou esquecer Deixa eu matar ele primeiro Ó, médio Que é aqui Para frente, para baixo, para trás e para frente Ah, não deu Eu mexi ali, ele... Vamos tentar na próxima Próxima luta Kitana Princesa Kitana E depois vai ter o... O Réptil ali em cima Você tem algo a dizer? Só um golpe, beija a lona Uma previsão que se mostrará falsa Rápido 1 Você tem algo a dizer? Você tem algo a dizer? Não tem nada a dizer não, fi Eu só tenho porrada para distribuir Vamos ver os golpes dela aqui Porque eu não estou meio... Opa, peraí Volta aqui Esquema é tudo para trás e para frente Quadrado Para trás e para frente Bola Aqui Para baixo e para trás E triângulo E tem as variações aqui do nosso... Do nosso estilo Disparo aéreo duplo No ar, no ar Para trás e para frente Olha só É o mesmo comando desse daqui Mas no ar Só essa variação faz no ar também E tem esse aqui também Quebra nozes Isso aqui tem cara de ser aquela catada com a perninha Que a Sônia tem Ou eu posso estar enganada Ah não, é a quebra nozes O que poderia ser? Olha eu falando besteira Quebra nozes Quebra nozes Prata, quebra nozes Mentira isso aqui? Ah, isso aqui é... Ela errou do pai dela O que mais temos? Ah, isso aqui que é coisa da Sônia De bater com a perna Bom, vamos ver o que tem de requisito aqui Para fazer o Brutality Disponível das variações Toquei Que S precisa estar com mais de 50% de saúde restante Eu não posso perder mais do que metade do meu sangue Mais de metade da minha barra de energia Ok, tudo bem Você precisa estar à distância de um salto do oponente E o golpe final tem que ser O pra trás, pra frente E quadrado Que é o que ela dá O tiro é esse Então na verdade eu tenho que dar um tiro como golpe final Qual a distância de um pulo? Espera aí Ah, ela não dá uma rodadinha Igual a maioria faz Quando pula pra trás Ou pra frente O rei Ah, ainda bem que não fizeram um saco ali pra cana, né? Por que a distância de um salto? Por que não coloca média distância? Falar distância de um salto Ah, não posso perder Menos de 50% Vou dar uma rasteira aqui Isso Não Eu tenho que ficar segurando o botão Sempre como sempre Deve Não, não preciso ficar segurando Só dar o golpe E já Dar o botalho Ah, não deu porque Por que Por que A distância, eu acho Provavelmente ela vai dar um tiro Que vai explodir a carinha A cara A cabeça do oponente Ou algo assim Mas a gente quer ver, né? Vamos fazer Vamos tentar fazer Vamos fazer no reptile No reptile Quem que tem lá em cima É o Kung Lao Aquilo é lá É o Kung Lao O próximo, será? Tomando Eu lembro que esse golpe De dar um soco No saco No 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 mortais antigo No clássico lá De Super NES Que era Usando o Johnny Cage Era bem difícil De fazer Você tinha que apertar Três botões Ao mesmo tempo E eram os botões Difíceis De alcance Pelo menos pra mim Era bem foda Não Não era diferente Dos golpes Dos outros golpes Normais Que geralmente Era só um botão Que você fazia Tinha que apertar Três botões E pra mim Era meio complicado De fazer Ah, vamos tentar fazer Não Dança de um pulo Como que eu vou fazer Ficar matizando de um pulo Dele Não, peraí Pula Não, peraí Vamos pro outro lado Pula Pula Ah, não deu Vamos dar um Que usei Pula 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 Que uso Ah, não deu Lúrido on Segui É Abaí Hot Ah, não é o Air Fat Me Olha eu falando com o Ilhau, nada a ver, é o Ermec. Mas não estava vendo totalmente, estava vendo só um pouquinho ali. Dá um desconto pessoal. Você está pensando em ser o que? Segurança? Cassie Cage venceu. Será que o Ermec tem bola? Ele é homem, né? Tem. Nossa, eu vou se pendurar aqui, que é da hora pra caralho. Ele ainda pega aqui, ainda não. Depois que esse pó quebra, não dá pra pegar. Uia! Dá um negócio, velho. Qual que é o Fatality dela mesmo? Pera aí. Pra trás, pra baixo, pra... Então, pra frente, pra baixo, pra trás, pra frente. Meu Deus. Eu já dei o Fatality dela alguma vez? Não, né? Não, já dei, já sim. Ela aquece contra que? Agora ela vai falar assim. Não podemos ver juntas. Eu já vi isso num vídeo. Rolou antes de lançar o mortal. Não, é diferente agora. Mano! Mal Cosmo! A nets floreönta em um templo! 5. Ronda de dois. Gol! Ahhhh! 5. Siga. 6. de fazer o saco ali no personagem masculino e também tiveram o cuidado de fazer de não deixar ele ali nos personagens femininos e aí mano o que que é uma distância de um povo não ela defendeu um tiro a para frente para baixo para trás para frente mas não está saindo esse fatality e nem um frutalite nada tá complicado minha vida hoje é uma taqueda a aula vai começar aquece e você é o professor então vem palmatória tô ligado que você não é de nada taqueda você vai deshonrar o clã xirai riu perdendo por uma doce donzela como eu aí que fácil não tome fora no e aí e aí e aí o o o pai rei o o o Vamos tentar dar o Brutality. Se não conseguir, vamos tentar dar o Fatality. Se não conseguir nem dois, aí chora. É a distância de um pulo. Pula pra trás, Taqueda. Deixa eu ficar uma distância de um pulo pra você. Aí fica quieto aí. Não, fica quieto aí. Ué, é muito... Como é que eu vou ficar muito distância de um pulo dele? Ele não vai ficar parado, velho. Não. Olha. Ah, tá vendo? Tem que ter um ponto de sorte pra fazer isso. Pra frente, pra baixo, pra trás e pra frente. Nossa, velho, não sai. Fatality dela. Cassie ganha. Você é merecedora. De lutar junto com você? Para morrer pelas minhas mãos. Round 1. Fight! Vamos lá, Cassie. Oh, Andrew. Não chegou perto. Ahahahah. Renda 2. Ótimo, Andrew! Tendão! Tá ficando errado. Tendão! Eita! Ah, XZ do Kotal Kahn. Ah, matei ele. Apertei o botão completamente errado. Cassie vence! Parece tanto com a mamãe. Sai fora, maluco. Aposto que grita como ela. Apertei o botão. Eita! Mano, se eu estivesse lutando pra alguém e me desse soco no saco, acabava a luta na hora. Ronda 2, luta! E aí, vai agora ou não vai? Frente pra baixo, quadro pra frente. Oh, Lelui, hein? Olha o bolo espirrando no peito dela aí. Mano, os lutadores desse Mortal Kombat é tudo psicopata, véi. Tudo psicopata, esse pessoal na vida, no dia a dia, assim, fora... No normal, assim, fora quando tá no torneio do Mortal Kombat, fora quando tá defendendo a terra de uma invasão... Tudo psicopata. Uma coisa que eu acho... Estranha? Não é estranha, eu acho... Boqueta, né? Falar a verdade. Que nem ali, ela falou, ah, tô aqui pra te impedir e ninguém pode. Beleza. Aqui não é história, é só um modo arcade, essa frase aí foi só uma frasezinha bacaninha pra eles falarem no começo da luta. Mas, enfim, o Goro, um gigantão de quatro braços, vem de outro mundo, de um outro plano, lá da Exoterra. Ataca aqui, digamos, e tem que impedir ele lutando. Essa menininha aqui, ou que seja outro cara, sei lá. Tá cheio de cara ali com arma, com bazuca, tem um caminhão com metralhadora ali. É, se um bichão desse vem de um outro planeta, de outro lugar, invadir a terra aqui, vão meter tiro nele, vai meter... Ai, Goro. Vão meter bala, bazuca, míssil, atropelar com aquele carro que tem ali atrás. Não lutar no Manamano. Isso que eu acho estranho, tipo, não por causa dessa fala que eles disseram aí, mas que nem o primeiro, o Mortal Kombat 1 e o 2, que estão compilados ali no Mortal 9, era um torneio, que é o que se dá nome ao Mortal Kombat. Que tem aquele lance de que o Shao Kahn, que ele invadiu o plano terrestre. E os deuses ancestrais criaram esse torneio e tal, para que o plano terrestre tivesse uma chance para ele ir para lá, para lá. Vamos escutar aqui. Você vai me servir. Eu acho que eu vou equalizar a sua cara. A servidão se inicia na morte. Olha lá, vamos equalizar a cara do Shinnok. Mas então... Beleza, era um torneio. Então, tipo, tinha regras do torneio, cada luta era... Enfim, sei que vocês estão me entendendo. Por ser um torneio, tinha ali as regras de... De uma luta justa entre os dois. E... O lado que vencesse o torneio, né? Se o lado da exoterra vencesse, eles podiam invadir o plano real. E se o lado da terra vencesse, eles ficavam livres da invasão. Ok. Mas a partir do Mortal 3 que... Que o Shao Kahn vai lá e invade a terra. Liga o foda-se e liga a terra. E invade a terra... Ahn... Por conta própria? É estranho... Tipo, os cara lutar... Tá certo que o jogo é um jogo de luta e tal... É... Não tinha como ser feito diferente, né? Não vamos transformar o Mortal Kombat num jogo de tiro. E nem quero que façam isso. Enquanto absorvo o poder do plano terrível. Mas em termos de história, é meio... Tem... A terra tá sendo invadida e... Ah, o cara lá, o Jax, colocou um... Um... Um punho... Um braço de ferro. Nossa, aquele braço de ferro vai ajudar muito na... Numa invasão, né? A terra tá sendo invadida, um monte de... De demônio vindo de... Um outro... De uma outra dimensão. É ele que vai salvar o mundo, né? Isso é coisa por exército, mano. Não é coisa pra... Pra lutar no Mana a Mana. Sem contar que... Ah, eu já perdi. Sem contar que... Perde o propósito do nome do jogo, que é o Mortal Kombat. O torneio Mortal Kombat não existe mais. E quem que fala finish here? Porque... Lá... Era o Shao Kahn que falava... Olha lá. Era o Shao Kahn que falava finish here. Era ele que... Ficava lá sentado no trono dele, assistindo o torneio. E a hora que acabava a luta... Tinha o... Finish here. Quem que fala esse finish here? Esse finish here tinha... Era a voz do Shao Kahn falando. Tinha aquela risada dele que ele ficava... Durante a luta falando. Agora aqui não tem nada disso. Tem jeito. Por mais foda que seja esse Mortal X... Nunca vai superar os clássicos. Nunca. A impressionante vitória de Cassie Cage sobre Shinnok... Levou Raiden a dar uma importante tarefa a ela. Perseguir um ladrão de almas. Não foi preciso dizer a Cassie que o suspeito poderia ser Shang Tsung ressuscitado. Rastreando-o a partir do local de seu último ataque conhecido... Cassie confrontou o velho enfraquecido. Ele lutou desesperadamente, mas foi derrotado. Enquanto o velho morria diante dela... Cassie perguntou seu nome. Com uma mistura de tristeza e alívio... Ele sussurrou... Shushinko. E aí? Que que é esse Shushinko? Não... Manjei. Bom... Vamos ficar por aqui. Obrigado por assistir o vídeo. Curtam... Compartilhem... Se inscrevam no canal... Para acompanhar novos vídeos. Tudo de bom. Valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!